Essa visão de longo prazo também que você tem de competir com saúde, né, porque não é loucura, né, enfim, conta aí pra gente um pouquinho. Eu faço questão de mostrar justamente por isso, porque assim, muita gente acha que assim, ah, eu vou tomar tal coisa, vou usar testosterona e vou ficar, meu, se fosse o segredo, primeiro que todas as competições dariam empate, né, porque é só usar, quem tem mais dinheiro ganha, vamos colocar assim. E eu não precisaria ficar fazendo, pô, atualmente tô fazendo uma hora de escada pós-treino, além de treinar uma hora e meia pelo menos, e depois eu faço mais uma hora de esteira no final do dia. E além de não comer nada, né, e já tô nessa pegada há quanto tempo já? 11 litros de água. 13 semanas. É, 3 litros de chá, tem todo, é tudo contado, gente. É isso nessa semana de finalização, mas pô, são 13 semanas fazendo duas horas de cardio por dia, mais uma hora e meia de musculação pelo menos, sem colocar um granulado na boca, de nenhuma, nada, fora da... Nenhum grama, nenhum grama de cargo a mais. Tenho que comer 45 gramas de água, se tem 46 eu tiro. Eu tô em preparação, a mente não vai deixar, né? Então eu faço questão de mostrar justamente isso, que não é, não tem atalho. Se você busca atalho, desculpa, você não vai achar e você vai só se frustrar, justamente porque não tem. Olha o que os atletas profissionais fazem.